No capítulo de quarta-feira de Gênesis, dia 20 de outubro de 2021, você verá que Chessy irá receber um comunicado e o tal comunicado o deixará muito preocupado. Verá também que a Zenate será pega de surpresa pelo soldado Teruel. Na sequência, você verá que Potifar e Hádia finalmente se acertam e também Judá irá perceber a presença de seu irmão Rubem. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal se você ainda assim não o fez. Até o próximo vídeo.